Estou olhada Hoje não ligo a TV nem mesmo pra ver o jogo Não vou sair, se ligarem não estou Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém a me pedir um favor eu não sei Tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra, larga o dia E vê se leva ao mal que me arrasou Pra que não faça sofrer minha dinheiro Esse amor que é raro e eu preciso Pra me levantar, você não mora Só falta parar de crescer e doer Passa a nuvem negra, larga o dia E vê se leva ao mal que me arrasou Pra que não faça sofrer minha dinheiro Esse amor que é raro e eu preciso Pra me levantar, você não mora Só falta parar de crescer e doer Um beijo Amém.